Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato para vocês assistirem este lindo vídeo até o final, tá bom? Então fique comigo, tá bom pessoal? Até o final deste vídeo e curta, comente, compartilhe assim que acabar e nos ajude aí, tá bom? Com sua presença. Gratidão a todos que tem ajudado o nosso canal. Muito obrigado, tá bom? Por ter feito esse canal crescer. Eu agradeço muito a vocês, tá bom pessoal? Agora vou deixar vocês assistindo este vídeo lindíssimo, tá bom pessoal? Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.